Música Telespectador amigo, boa tarde, estamos no ar ao vivo com o programa Palavra Aberta na produção de Juliana Pompeu e Débora Rocha. Estamos na TV Assembleia 16.1 em HD, alta definição, também em alta definição na Sky 316.1. Na NET você acompanha a programação da TV Assembleia no canal 7. A qualquer momento na Rede Mundial de Computadores, tvassembleia.org. E para o telespectador que não tem a oportunidade de assistir ao programa Palavra Aberta, nesse horário ao vivo, duas e meia da tarde, pode assistir a reprise às 10 horas da noite ou às 22 horas. Programa Palavra Aberta, você já sabe mais tempo para que os entrevistados possam responder às perguntas e aos questionamentos, sempre com temas de repercussão geral. Tema de hoje, próximo ano teremos as chamadas eleições gerais de deputado estadual a presidente da República. E aqui na Justiça Especializada Eleitoral Piauiense, desde a última segunda-feira, o TRE vem realizando a última etapa do recadastramento biométrico. Com os mais de 2 milhões de eleitores piauiense que vão às urnas, aqueles que ainda não estão recadastrados, terão que se recadastrar para votar pelo sistema biométrico, ter acesso à urna eletrônica. Para falar sobre esse e outros temas, como também o encontro regional de Corregedores Regionais da Justiça Especializada Eleitoral, o programa Palavra Aberta recebe o desembargador Valério Chaves, coordenador da Corregedoria Regional Eleitoral do TRE Piauí. Boa tarde, Corregedor. Boa tarde. Então, como é que está sendo sistematizado o recadastramento biométrico? Está tendo andamento já na sua terceira etapa, que o projeto Biometria, como sabemos, foi dividido pelo Tribunal Regional Eleitoral em três fases. Foi a primeira fase que correspondeu de abril a julho, a segunda de julho a outubro, a novembro, aliás, e a última, a terceira e última, que começou no dia 6 desse mês, com a abertura oficial sendo feita na cidade de Jaicós, pelo nosso Corregedor, o desembargador Edivaldo Pereira de Moura. Lá, corresponde a essa região, 41 municípios em 15 zonas, são as últimas etapas, a última etapa dessa biometria, que a gente espera que sejam recadastrados 260 mil eleitores, que corresponde aproximadamente 8% do eleitorado do estado do Piauí. Agora, como é que é realizado esse recadastramento? Na sede do TRE, existe locais próprios? Aqui em Teresina, por exemplo, lá na junta eleitoral, como é que o telespectador entender? Bom, em Teresina nós já concluímos o recadastramento. Já está total, 100%? Totalmente, é a maior cidade. Só faltam realmente esses 41 municípios dessa região, que correspondem ao centro-sul do estado, e tem como sede lá a cidade, a zona de Jaicós. Funciona na sede das zonas, nos postos de atendimento, os próprios cartórios, onde os eleitores devem comparecer, no horário das 7 às 13 horas, nos dias úteis. Como é que está sendo essa experiência, por senhor, de atuar como corregidor regional eleitoral? O senhor que é da Justiça comum, nós sabemos que a Justiça Especializada Eleitoral não tem um quadro próprio, essa missão que o senhor abraçou, como é que está sendo? É, propriamente eu estou como coordenador da corregidoria, por um convite que eu recebi do meu amigo e corregidor Edvaldo Moura. Nós conhecemos há muitos anos, desde a época em que eu atuava ainda no jornalismo, no rádio Teresina, e ele era delegado de polícia na época, estudamos junto o curso de Direito. Então, devido a esse conhecimento, logo que eu me aposentei do Tribunal de Justiça, em 2011, ele lembrou de me convidar para trabalhar com uma espécie de assessor dele no Tribunal Eleitoral. Na época ele era presidente. E eu aceitei até por uma questão de ter ocupação, que aposentado realmente disse que você não deve ficar muito parado. O senhor ainda pegou a compulsória com 70 anos, não foi beneficiado pelos 75? Não. Logo em seguida foi aprovada a lei dos 75, já tinha saído. Então, é uma experiência positiva para mim, faz dois anos agora, em janeiro, faz dois anos que estou na corregidoria. É o tempo que eu devo estar lá, mas para mim tem sido bastante proveitosa essa experiência, né? De trabalhar com o corregidor, pessoas que eu conheço, trabalhar com o desembargador Joaquim Santana, que também é colega, de curso, e sempre convivemos, é amigo, e tem me dado muito bem nessa minha missão. O desembargador Valério, o senhor falou no jornalismo, foi no rádio? Fui no rádio e no jornal. Eu comecei em 1965, na Rádio Clube de Teresina. Isso é. Quase que acidentalmente, né? Porque eu comecei a trabalhar em rádio, no escritório. Eu estudava jornalismo com respondência. Nessa época você podia estudar jornalismo no antigo Instituto Universal Brasileiro. Até porque não tinha a faculdade. Não tinha a faculdade, né? Bom, então eu fui convidado para trabalhar na Rádio Clube. Aliás, foi o meu primeiro emprego, então hoje tem minha carteirazinha lá, com salário e tudo. Salário mínimo. Era o doutor Walter Alencar, que é o fundador da TV Rádio Clube, que era o diretor da rádio. Então ele me botou, eu estava no escritório e um certo dia, o filho dele, que hoje está vivo ainda, o Cisnando Alencar, que é o diretor da TV Rádio Clube, ele era o diretor de jornalismo da rádio. Nesse tempo tinha jornal, departamento de jornalismo. E ele tinha ido dar uma inauguração em Valença, o governador na época, parece que Petrônio Portela, foi fazer a inauguração em Valença e ele acompanhou fazer a cobertura. Quando ele chegou, eu fui fazer a matéria e ele teve uma certa dificuldade de redigir lá a matéria e eu estava sentado numa máquina assim, ele disse, Valério, se eu te contar aqui o que aconteceu lá, será que você atreve a fazer aqui a matéria, que eu estou meio ruim hoje aqui. Aí eu sentei lá e fiz. Aí ele leu ali e disse, rapaz, você está no lugar errado. Você vai trabalhar no jornalismo? Vou falar com o papai, que era o pai dele. Aí foi lá. Aí a partir desse dia, eu comecei a trabalhar no jornalismo e logo em seguida me botaram para... Porque eu tinha a maior vontade de falar em microfone de rádio. Certo. E daí por diante, a coisa seguiu no rádio. E tem até um caso interessante que eu até cito num livro que eu publiquei recentemente, chamado Casa de Justiça, né? E outras histórias que a vida conta. E um caso bastante hilariante, curioso, né? Que aconteceu comigo para estrear no microfone de rádio. Aconteceu um acidente aqui em Morrinho, que nessa época era Morrinho, aí me enrola o bom. Sim. Várias pessoas feridas, outras mortas. Trouxeram para o pronto-socorro do hospital e tudo. E aí, a notícia chegou a rádio, o clube, né? Ali que era ali na Praça Saraiva nessa época. E o Cisa, que era o diretor Jornal e Valera, rapaz, não tem nenhum jornalista aqui que tenha condição de ir para essa cobertura lá no pronto-socorro. Pega a tua bicicleta aí e vai lá. Aí eu subi. O velho que lhe era bicicleta, né? É, ele disse, tu te atreve, nesse tempo chamava de flash. Dá um flash de lá pelo telefone. Ele disse, rapaz, eu acho que eu faço isso. Aí ele me derra de gosto. Aí chega lá, ele diz, tu leva um lábio, caderno, anota o nome dos mortos lá, o nome tudo, e fala no microfone, que eu vou ficar ouvindo aqui. Aí eu corri na frente da Serefinha ali. Cheguei lá, era sangue, patrulhada, gente de perna quebrada, tinha alguns mortos lá. Aí eu corri para o telefone público, que era bem em frente. Liguei para a rádio. 370 o nome, né, Serefinha? Nunca me esqueci, né? Aí o Guimarães, que estava lá na terra, atendeu. Diz, olha, Valera, que está falando aqui, eu quero dar um flash daqui do pronto-socorro. E o Cisa lá, que era o diretor, estava ouvindo, né? Aí ele, pode falar que está no ar, já está no ar. Aí eu comecei, todo mundo tremendo, né? Aí comecei, olha, senhoras e senhores, ouvindo a Rádio Clube Teresina, falando aqui do pronto-socorro, do Hospital de Arturo Vargas. E aconteceu esse acidente aqui, tem muita gente ferida, inclusive dois difuntos mortos. Aí eu disse, tira do ar, tira do ar. Foi aí mesmo. Realmente um fato pitoresco, né? Foi pitoresco. Eu conto isso e outras histórias interessantes nesse livro, que eu acabei de lançar recentemente. Mas voltando aqui a... Mas voltando agora, nós teremos o Encontro Nacional de Corregedores, né? É, é importante a sua lembrança que começa amanhã, o 41º Encontro de Corregedores. É o Colégio de Corregedores. 23 corredores do Brasil estarão amanhã, que em Teresina, inclusive hoje, chegaram alguns, né? Esse encontro, ele visa, é um encontro que visa debater temas de interesse da justiça eleitoral, temas, inclusive, com diretores de tribunais, tem reuniões preparatórias amanhã de manhã, amanhã pela manhã, até o meio-dia, e à noite será a abertura oficial do encontro, já com a presença dos conferencistas convidados, e entre eles estará um dos maiores penalistas brasileiros, que é o advogado René Ariel Dóder, advogado paranaense. Ele vai falar sobre os desafios e a contribuição democrática da justiça eleitoral. É um tema bastante atual e interessante, e que merece ser assistido, não só pelos convidados que estarão presentes, mas como estudantes de direito, professores, que realmente ele é uma sumidade no assunto. Agora, a nossa produtora executiva institucional está fazendo sinal ali para que chamemos o intervalo do desembargador, e quando voltarmos, aí vamos passar para os telespectadores, os demais convidados, participantes, e também os locais onde vão ser realizadas as palestras e conferências. Então, competente equipe operacional, coloquem todos vocês no ar o intervalo institucional, em seguida voltaremos com o programa Palavra Aberta, hoje entrevistando o desembargador Valério Chaves, biometria, eleições 2018, e também é o encontro nacional de corrigedores eleitorais. Intervalo institucional, em seguida voltaremos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri e no nosso computador, esteve a Assembleia.org, na Sky 316.1, NET, canal 7, reprise do programa Palavra Aberta, é logo mais às 10 horas da noite, ou 22 horas. Para você que está chegando agora, nós estamos falando sobre o encontro nacional de corrigedores, também sobre o recadastramento biométrico, terceira e última fase, que iniciou na última segunda-feira, pela Justiça Especializada Eleitoral. Piauiense, o nosso convidado, desembargador Valério Chaves, coordenador da Corregedoria Regional Eleitoral TRE Piauí. Desembargador, nós falávamos sobre o recadastramento biométrico e falávamos também sobre o encontro de corrigedores, mas é importante que o senhor lembre quais são os documentos necessários para realizar esse recadastramento e manter o título de eleitor, documento fundamental para o cidadão de hoje. É, é importante a gente lembrar, aproveitando essa oportunidade, aos eleitores também dessa região, desses 41 municípios, da região centro-sul do estado, que corresponde àquele município da grande micro região de Picos, já igual àquela região por ali. São 15 zonas ali que correspondem. Então é bom a gente lembrar os eleitores dessa região, aquele eleitor que ainda não fez o seu recadastramento, por algum motivo, que deve comparecer aos cartórios, às zonas eleitorais onde ele está inscrito como eleitor, verificar lá no seu título qual é a zona que ele vota e comparecer aos cartórios e aos postos de atendimento, que não funciona esse atendimento, não está sendo realizado apenas na sede da zona. Em algum município ele funciona no distrito, nos termos judiciários, onde existem kits do TRE para atendimento ao eleitor. Quem deve comparecer? O eleitor regular. Até os eleitores que são facultativos, o voto, como por exemplo os analfabetos, os menores de 18 anos, maior de 16, os maiores de 70 anos. O comparecimento é obrigatório. Para quem quer continuar como eleitor, para quem não quer é tudo bem. Ele querendo tem que ir. Ele querendo tem que ir. Qual é a consequência, conforme você me pergunta, qual é a consequência do eleitor que não fizer o recadastramento? É sério, porque hoje nós sabemos que o título eleitoral é um dos principais documentos para o cidadão, para exercitar os atos da sua vida civil, como por exemplo, tirar a carteira de habilitação, qualquer documento pessoal, inclusive participar de concurso público, hoje os jovens participam frequentemente de concurso público, precisam do título, até para quem é funcionário público, para receber seu salário, para receber do título eleitoral. Então, é necessário. Então, você não comparecendo, não fazendo o recadastramento, até o dia 6 de março de 2018, nessa região, você terá o seu título cancelado. E aí, as consequências são várias, exatamente como eu disse. Deixa de exercitar vários atos da sua vida civil, além do cancelamento automático do título. Com o fechamento do cadastro, a partir de março de 2018, quem não compareceu, por alguma razão, e não justificou, terá o seu título cancelado. Até mesmo, na condição de cidadão, poder impetrar uma ação popular, que é um dos mecanismos mais bonitos que tem. Por isso que eu disse, que o título é importante. Então, é importante lembrar os eleitores, os cartórios estarão funcionando no horário das 7 da manhã, a 1 da tarde, nessa região, nessa região, que corresponde a esses 41 municípios, do centro-sul do estado do Piauí. E quem não souber o local, por exemplo, não sabe se pode ser recadastrado, recadastrado ou não, basta acessar o site do TRE, trepi.jus.com. Aí o senhor falou na questão das juntas eleitorais, o que reforça ainda a importância que as juntas têm no interior do estado. Nós tivemos um debate longo sobre a questão do fechamento, ou extinção, teve melhor, de algumas juntas eleitorais em vários estados membros do país, inclusive aqui no Piauí, o que causou repercussão geral. Causou repercussão geral, inclusive aqui no estado do Piauí, não há ainda uma definição com relação à extinção das 24 zonas que foram selecionadas no relatório do TRE e enviadas para o TSE. Existe, me parece, ainda uma reclamação da Associação Piauense dos Magistrados que deve ser apreciada logo, logo pelo TSE e só depois disso haverá ou não a homologação da extinção dessas 24 zonas. E, como você disse, repercussão muito grande, principalmente não só junto aos juízes eleitorais, como aos próprios políticos interessados no eleitorado. Como o senhor acabou de dizer, os nossos representantes lá no Congresso Nacional também se levantaram contra essa extinção das zonas eleitorais. Foi, inclusive, motivo de reunião recente havido em Brasília do presidente da Associação Brasileira e dos magistrados com deputados, senadores, com representantes dos tribunais, corrigedores, inclusive o nosso tribunal aqui esteve representado pelo desembargador Edvaldo Moura. E houve realmente lá muito debate a respeito desse assunto com alguns representantes nossos também participando dessa reunião. O senhor falou em corrigedores, o encontro nacional começa amanhã, Napoleão Nunes Maia é um dos nomes, né? É um dos nomes que não está confirmado, mas ele está previsto na programação para estar presente, inclusive receber uma homenagem com a medalha do método eleitoral, que foi otorgada pelo nosso tribunal eleitoral. Também estará presente como conferencista, palestrante, o advogado René Ariel Dotti. É um advogado paranaense que é bastante conhecido nos meios jurídicos devido a sua capacidade não só de conhecimento do direito penal e eleitoral, não só no Brasil, como no exterior. A sua palestra será amanhã às 19 horas no auditório da FIEP aqui na Zona Sul de Teresina. O evento vai ser todo lá no auditório ou vai ser só abertura? Só abertura, o evento vai ser no plenário do TRE, no dia 10, durante todo o dia e será encerrado à tarde, às 8, à noitinha, com a divulgação da carta de Teresina contendo um resumo das conclusões dos debates havido durante o encontro. Nós estamos falando no TRE, a sua opinião, muitos defendem que a Justiça Especializada Eleitoral deve ter um quadro próprio como, por exemplo, existe a Justiça Trabalhista. Eu não dizia que a Justiça Especializada Eleitoral só tinha uma demanda maior em ano eleitoral, mas não é mais assim, mal fecham-se as urnas, tem aí o terceiro turno. É verdade. E nós estamos falando aqui de recadastramento do Diomec, que é um grande trabalho também. É um grande trabalho. A sua opinião, seria necessário um quadro próprio ou se manteria do jeito que está ou apenas fazendo algumas modificações de acesso? Isto é um assunto que já está sendo discutido no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, a especialização da Justiça Eleitoral. Nós sabemos que os juízes da Justiça Comum é que faz o papel de juiz eleitoral no interior do Estado e aqui também na capital do Estado. Então, isso acarreta. Nós sabemos que o acúmulo é muito grande de processo na Justiça Comum. Eles continuam atuando nas duas, né? Eles continuam atuando nas duas, inclusive, há épocas após as eleições para o julgamento de recurso, julgamento de contas de candidato eleito e não eleito. De partido. De partido, a conta dos partidos, que às vezes muitos candidatos por desinformação pensam que não sendo eleito, né? Então, não precisa mais dar satisfação à Justiça Eleitoral, né? Já está tão chateado que não... É, não compreende. Mas é obrigatório a prestação de conta sobre pena de ser penalizado, inclusive, para candidaturas futuras, né? Torna-se inelegível. E nós aqui no Piauí, por exemplo, temos informações de que muitas zonas eleitorais ainda estão pendentes de muitos recursos para a prestação de contas de candidatos nos partidos. É um trabalho que realmente tem que ser feito de um tornamento. perfeito. Então, a Justiça Especializada já seria desafogar muito o trabalho do juiz e da Justiça Comum. Não é isso? Sim. O senhor, como desembargador, foi rápido? Foi quantos anos lá no TJ? Foi quatro anos. Quatro anos. Foi rápido, não teve nem tempo de ir para a Justiça Especializada, né? É. Eu entrei na magistratura já com a idade de 39 anos, né? Sim. Durante a minha juventude trabalhei mais, como eu já falei, na imprensa, né? Certo. Exerci várias atividades, né? E terminei trabalhando no jornal de 13 anos, jornal do Piavi, jornal Dia, jornal A Hora, que hoje não existe mais. Terminei, comecei na Rádio Clube, fui para a Rádio Difusora, onde permaneci 15 anos lá, comandando um programa de notícias, Radio Fatos. Daí, eu fiz concurso para a magistratura e permaneci. O que motivou para a magistratura especificamente, desembargador? Que isso poderia ter feito para o Ministério Público, Defensoria? Fiz para o Ministério Público também, inclusive primeiro e fui aprovado no concurso. Só que na época que eu fiz para o Ministério Público, em 79, logo em seguida eu fiz para a magistratura. E antes de eu receber a nomeação para o Ministério Público, chegou a minha nomeação para juiz adjunto. Quando chegou, já era juiz adjunto. Então, eu já estou como juiz, aqui fico, que é município. Mas meu sonho mesmo, eu não gosto de revelar isso, meu sonho era ser promotor. E na época de estudante de Direito... Ministério Público e Estadual, não é? É, o Ministério Público e Estadual. O seu sonho era ser estadual? Não, eu era estadual. Estadual mesmo, né? Me motivou, simplesmente porque eu assisti uma vez um júri, na época de estudante, o professor levou a gente para um júri, famoso aqui em Teresina, não sei se eu ouviu falar, no júri do Zé Maria Chaves. Foi uma pessoa que foi... praticou um crime que assassinou três policiais de uma vez, só ali no posto do Quinto. Sim, sim. Não tem saber disso. Então, esse júri foi um júri muito famoso, transmitido pelas rádios, na época que era Rádio Clube, Rádio Difusora, os debates entre Antônio Dias, Arimaté, Tito, outros advogados famosos da época. E o professor levou a gente para assistir, os alunos, levar o caderninho. E lá eu vi o promotor todo naquele fardão todo, cara vibrando, rapaz, um dia eu ainda vou ser um cara desse aí. Aí eu fiquei entusiasmado, mais difícil para o Pão Torre. Mas logo em seguida eu fiz para juiz e não era para ser, realmente não fui, enquanto fui juiz, passei 31 anos como juiz, servindo a magistratura do meu estado com muito orgulho. O que é que o senhor teve já entrado em uma idade mais madura e ter também passado por outras profissões, o que é que o senhor acha que, de preparo como cidadão, contribuiu para o senhor desenvolver a sua função como juiz de direito, da justiça estadual, e a posteriori como desembargador? Foi o meu trabalho, principalmente na imprensa, vocês hoje já estão aqui e eu já fiz até algumas palestras para as pessoas que às vezes hoje encontram dificuldade de estudar, de chegar a uma posição mais importante, aí eu venho e o cara perguntando, esse cara foi radialista, serviu o exército aqui no 25 BC e chegou desembargador. Então, além da boa vontade, você tem que ter perseverança, você não desanimar. E o rádio, a televisão, a imprensa de um modo geral é uma porta aberta para você galgar a porta na sua vida, não desanimar. Às vezes eu vejo umas pessoas que trabalham mais simples numa TV que nas rádios, nos jornais, um dia, quem sabe, vocês não estarão aqui também sendo entrevistados como desembargador. Então, basta a pessoa ter boa vontade e não desistir do ideal. E da Clube saíram dois, Da TV Clube saiu o senhor que se tornou juiz e a promotora Clotildes que também trabalhou na telefonista. Também trabalhou muita gente, por aí, que trabalhou no rádio da minha época e em alguma posição, não só de magistratura, mas em outras áreas profissionais também. Tem promotores, tem juízes, tem desembargadores. O Edvaldo Moura, por exemplo, era delegado, mas ele trabalhou também na Rádio Difusora. Na Rádio Difusora. Onde trabalhou também o nosso governador, Hélio Dias. Sim. Trabalhou, foi contemporâneo meu na Rádio Difusora, tinha um programa noturno lá. O tempo desse até a gente rememorou isso aí, né? É. Começou, então começa assim, governadores, desembargadores, outros cargos, quem sabe ministro, né? É, com certeza. Então, é isso aí. A carreira tem essa dificuldade, mas há as recompensas para quem quer seguir na vida. Continua advogando ou está mesmo só curtindo a vida? Não, não divulguei. Depois que eu me aposentei, até eu fui tentado por alguns. Rapaz, você vai continuar advogando? Eu digo não, porque depois de mais de 30 anos lidando com o processo, né? Principalmente na minha área, que era uma área criminal, fui mais na área criminal, não quero mais ver processo, não. Só acompanhando de parte. Só acompanhando. Pois está bom, desembargador. Muito obrigado pela sua participação aqui e parabéns pelo trabalho lá na Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral, na Corregedoria Regional Eleitoral e sucesso. Eu que agradeço à TV Assembleia e mais uma vez convidando os estudantes e mais interessados para a abertura amanhã do nosso quadrajé do primeiro encontro de corredores e corredores eleitorais. Estaremos lá. O programa Palavra Aberta de hoje na produção de Juliana Pompeu e Débora Rocha fica por aqui, TV Assembleia 16.1 em HD, Sky 316 Net, Canal 7 Reprisa e logo mais às 10 horas da noite ou às 22 horas e amanhã eu aguardo vocês duas e meia da tarde. e aí e aí e aí Abertura